E aí, gente? Hoje eu tô aqui com a Gabi, minha convidada especial. A gente vai conversar um pouquinho, a gente assistiu juntas, sobre o Grotesque ou Grotesco, o filme japonês muito bizarro de 2009. Então, eu vou trazer um pouquinho das coisas que acontecem, não quero dar muitos spoilers, então eu vou avisar, não se preocupem. A Gabi também não vai dar spoilers. Mas, enfim, o filme começa ali com um casal, dois jovenzinhos saindo pela primeira vez e um cara esquisito num carro tá ouvindo eles conversarem. Uma coisa que eles falam chama muito a atenção e isso vai ter que ficar na cabeça de vocês enquanto o filme vai acontecendo. A guria pergunta pra ele, pro guri, se ele morreria por ela. E é daí que o filme pega todo o sentido. Então, tem tanta tortura, macabra, música clássica, mas aí eu acredito que pecaram um pouco porque poderiam ter colocado uma música clássica mais ainda que desse de acordo com aquele momento que é a dance macabre, né? É, eu acho que podia ter sido melhor do que as que eles colocaram, né? É, porque eu não lembro bem, não sei se tu lembras se foi a valsa das flores ou da primavera que eles colocaram. Eu acho que é das flores o nome. É, eu não lembro qual delas que foi. E a dance macabre é justamente sobre a dança da morte. Então, ela é muito macabra, ela tem toda uma coisa assim, tenebrosa em volta dela e seria bem mais interessante. Daria mais medo até nas pessoas, né? Então, esses jovens são levados pra uma sala e o cara, me parece que ele era médico, né? Eu não sei se ele queria ser médico ou se ele já era. É, a gente não pegou isso. A gente tava assistindo em inglês, em japonês, mas a legenda é em inglês. Mas deu pra entender bem, assim, não tinha nada difícil. Só que isso aí, eu acho que até o filme ficou meio mal explicado. Se ele era médico ou ele queria ser. Porque ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. Ele sabia onde ele tinha que machucar, onde ele não podia pra manter a pessoa viva, né? Então, foi acontecendo várias coisas. Ele faz umas torturas absurdas. Não é à toa que é considerado um dos piores filmes perturbadores. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo achar ele tão ruim, assim. Porque ele tem muita pressão psicológica. Mas, por enquanto, nenhum chegou a Sérbio pra mim. A gente também não? Não, não, nenhum. Nenhum chegou àquela pressão psicológica. Aquilo ali é o estupim de qualquer filme perturbador, eu acho. É quase impossível ultrapassar. Por enquanto, eu não assisti nenhum que ultrapassou aquele limite. Então, esse aqui é diferente. Ele é mais a tortura mesmo. Em joguinhos psicológicos. Mas não mexe lá no fundo mesmo do psicológico, né? Acho que a gente já pode ir pros spoilers, né? É, então quem não quer saber os spoilers... Até depois. Assista de novo o vídeo até o final. Então, acontecem muitas torturas estranhas demais. Torturas que são num abismo, assim, que tu não imagina ver num filme. Como ele tira o mamilo da mulher ali, a sangue frio. Ele usa uma serra elétrica e tira os dedos das pessoas. Só deixa com o polegar. Eu não sei bem o que ele fez naquela hora, mas ele pregou o pinto do cara numa madeira e depois arrancou. E ele fazia uns colarezinhos, assim, pra... Ah, te dei um presente. Os dedos do cara, um colar pra ti. E o mamilo da guria, um presente pra ti. Umas coisas grotescas mesmo. Combina muito bem com o nome do filme. E o mais esquisito do filme, porque se fosse só isso, seria, né? Ó, óbvio, só vai ter tortura. Não. É aí que entra mais a pressão psicológica ali. Toda aquela coisa do que que está acontecendo. Porque, coitados, eram dois jovens sem experiência. Sei lá, eu acho que eles faziam uns 16, no máximo 17 anos, né? É, mais ou menos. É, eles estavam fazendo um papel ali de bem jovenzinhos mesmo. Era a primeira guria que o cara, eu acho, ia sair, ia namorar. E até ele pergunta isso, se os dois são virgens e faz umas coisas sexuais. Mas isso é de menos com o que ele faz depois. Porque ele amputa o braço da guria, mas ao mesmo tempo ele trata o braço dela. Ele arranca os dedos, ele faz horrores, mas ao mesmo tempo ele trata eles. Então, quando aparecem os dois num quarto, tipo de hospital, com todo o cuidado ali. Eles soltos, conversando, se recuperando, o cara cuidando deles. Falando que, ah, eu vou soltar vocês daqui a dois, três dias, quando vocês estiverem recuperados. Aí, eu comecei a olhar pra Gabi, ela olhou pra mim e a gente pensou assim, não é isso que vai acontecer, né? É, que daí ele falou pra eles tomarem o remédio e tinha um pozinho branco em cima da mesa. Não era... É, apareceu uma droga o remédio. Não era muito normal, né? Eu não acreditaria que nem eles acreditavam. Eles ficaram mega ingênuos ali e inocentes. Ai, graças a Deus, ele é um médico que vai nos salvar e aí ele curou as feridas mesmo, né? Então, o que que acontece? Eles tomam o remédio e já amanhecem ali, já acontece a outra cena deles presos num negócio lá de metal. E o cara fala, bom, agora vocês vão mostrar o que vocês vieram fazer aqui. Aí, eu, sim, né? Só podia ser. E aí, o cara disse, e você está disposto a morrer por ela? E acontece aquela cena bizarra demais. Que eu acho que, nossa, aquilo ali sim, é uma tortura psicológica. Ele falou mais ou menos isso. Que ele ia cortar o intestino dele, pendurar num ganchinho lá. E ele ia ter que chegar até a guria e cortar as cortas da guria. Se ele conseguisse cortar as cortas da guria, ela estaria livre e ele se sobrevivesse. Mas, que óbvio que não, né? Então, é, nossa, é nefasto, assim, assistir aquela cena. Ele se arrastando com o intestino, saindo, pendurado lá e tentando cortar. Nossa, é realmente muito ruim. E, claro, que ele não consegue cortar. Só que a cena mais, que eu achei ridícula, que botaram, parece até um filme ultrapassou o limite do trash ali. Que ela fala um monte de coisa ali pra ele. Meio que fala o que um serial killer deveria ter passado na infância e na adolescência. Que a mãe não cuidava dele, que ele era muito solitário, que isso e aquilo, que ele julgiava dos animais. Mas, enfim, aí ele pega a motosserra, a serra elétrica lá e tira a cabeça dela, a cabeça dela pula e morde ele. E, ao mesmo tempo, o cara, que já tava morto, pega e dá uma facadinha ali com um bisturi na canela dele. Não, é, acho que era no pescoço mesmo. E depois ele caiu no chão com uma coisa no pescoço. Não, mas ele ficou mancando, lembra? Com uma bengala. Ela mordeu o pescoço e o cara... Só que eu achei, ó, o cara vai morrer ali com eles, né? Mas não. Ele pega e ainda enterra eles. E a última cena é ele caçando a próxima vítima, uma menina sozinha. Então é aqueles filmes assim que não tem propósito mesmo, né? Esse aqui realmente não tem propósito nenhum. E aquele final ali não tem nada a ver, né? É, fizeram um final completamente sem nexo, né? Não tem nenhum porquê daquilo ali. Mas então é isso, gente. Agradeço a presença da Gabi hoje aqui com a gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Agora provavelmente não vão gostar do filme. É. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.